Esse é o João Sorriso, 37 anos de carnaval. Um escultor que tem história no samba. A maestria das suas mãos esculpa em belezas que encantam os olhos e levantam a avenida. João Sorriso é uma estrela do carnaval globeleza. Tá vendo? Misturar talento com alegria da samba. A partir da sexta, dia primeiro, vem com a gente. O carnaval globeleza. Ofrecimento Crepisa. Tenha dinheiro rápido, contrate já. Vigor Greco Protein, 13 gramas de proteína. Experimente. Extra, carnaval na rua e cerveja no Extra. Novo 3CM reinventado, acabamento profissional nas suas mãos. E Dorflex. O carnaval vai ser intenso. Se doer, Dorflex.